Aô meu nordeste Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o borra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina Carolina vai no chão Carolina E me tem divulgado Tchau Carolina 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 Vai no chão Carolina Com fogo na madeira ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na... Viva São João Tô com fogo no pepecão 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 Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É um porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Tá com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão Tô com fogo, viva São João Fogo no pepegão Viva São João Vai, fogo no pepegão Vai, fogo no pepegão Fogo no pepegão Fogo no pepegão Fogo no pepegão Viva São João